é gerando energia solar o motorzinho tá ligado é mais um dia em ó puxando dessa caixa aqui lá pra cima vamos lá em cima ver como é que tá caindo a água pessoal vim cá pra cima a borracha verdinha vindo de lá de baixo, afastando o barulho da bomba ó, abri a caixa aqui ó tá quase cheia não cai que é pressão ruim não deixa eu apertar pra vocês verem ó ó ó ó ó ó ó tá ótima bombinha de 12 volts ligada no painel solar direto não tem controlador não tem inversor não tem bateria só painel e a bombinha show né gente deixar aqui daqui a pouco tá transbordando todo dia eu ligo tiver sol aí se tiver sombra bom botar uma bateria vou voltar lá pra baixo lá vou descer e vou dar um pause aí pessoal ainda tá funcionando do rosto é só ó ó ó plaquinha de trinta Wax ó ó ó ó ó ó ó ó ó